Esse é o DJ de Gumpit, pô Só putaria, vamos que vai Diga Gumpit, só padeleão A novinha aqui do 12, ma 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 pra caralho A novinha do Elipa, ma 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 pra caralho Toma, chupa leite quente do meu saco Toma, chupa leite quente do meu saco Toma, chupa leite quente do meu saco Toma, chupa leitinho quente do meu sangue Fora nada, sobe mama, engole tudo essa porra piranha O DJ antigo pitch que tá mandando e não reclama Fora nada, sobe mama, engole tudo essa porra piranha Com uma mão segura a rua, com a outra segura a maconha Pona, rama, 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 rama Pona, rama, rama, leitinho quente do meu sangue Pona, rama, 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 rama Dente quente do meu sangue Para nada, sobe mama, engole tudo essa porra piranha Com uma mão segura a rua, com a outra segura a mac vice Ela chupa e fuma ma Goia, ela chupa e fica ma Goia Mota o foda essa piranha Oi Esse é o DJ antigo pitch e poi Sou putarinha Vamos que boy Quem que no bitch? O sapatelão A novinha aqui do doze mamá mamá pra caralho A novinha do ele pra mamá mamá pra caralho Toma, chupa leite quente do meu saco 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 Não vale nada, só me mama Engole toda essa porra piranha Toma, chupa leite quente do meu saco 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 Não segura a rua, não há outra, segura a mecoia Ela chupa e fuma a mecoia, ela chupa e fuma a mecoia Muito que eu desafio Obrigado